Comissão Anticorrupção resiste a denúncia a Rússia Público para o indício de corrupção que o número recente não investigou na casa do número recente. Diretor-Geral de Investigação, Comissão Anticorrupção, CAC, Zosea de Araújo Verdeal-Hatetem. Número de denúncia a crime de corrupção Rússia Público para a Comissão Anticorrupção. Há ru Rússia Fulano Janeiro, todo junho, Tinane. Há muito o número recente. Há ru Rússia Número, Comissão Anticorrupção. Há ru Rússia análise a denúncia a Rússia Público para o Ministério Público. Há ru Rússia autoparticipação. Há ru Rússia Ministério Público para a Comissão Anticorrupção. Há ru Rússia registro, saí autoinquérito. Há ru Rússia Ministério Público, a Rússia Público para a Ação Penal. Há ru Rússia Ministério Público para a Comissão Anticorrupção. Há ru Rússia Ministério Público para a Comissão Anticorrupção. Há ru Rússia Ministério Público para a Comissão Anticorrupção. a nossa autoparticipação, para depois o ministério público, ele ralou a presidência e resistiu ao auto-inquerto. Também, ele tem lei de presidência penal, até o ministério público, mas não há invasão penal, então qualquer denúncia, ele tem que ser rouca para o ministério público, mas depois o ministério público, ralou a presidência e ele resistiu. Agora depois ele resistiu ao auto-inquerto, e ele tem que ser um crime de corrupção, então ele investigará, então ele mostra o delega que ele falava, mas ele está em casa. A Comissão Anticorrupção, ele tem a verificação de denúncia de muito crua no reciclado, onde ele vai indicar o crime de corrupção, não denúncia de nada reciclado pelo público, então verbalmente, ele tem a verificação de comissão anticorrupção. Também, ele tem que verificar a informação de que ele foi promover o processo, Inclui crime na natureza civil, Hamutuk Lima, no acto administrativo Hamutuk-Ruanulo. Comissão Antecorupção Mós investiga o caso Hamutuk-Negnulo-Racintolo. Há ruas de fulano de janeiro ou de fulano de junho. O caso Hamutuk-Negnulo-Racintolo. Agora, isso Negnulo-Racintolo, né? Janeiro vai até, abril, a mí consegue a ruca fila do Ministério Público no relatório final. Remessa no relatório final vai a 14. Agora, isso Negnulo-Racintolo, agora não sei o processo de investigação. Dirigente-ne informa. Caso o Negnulo-Racintolo termina ou não encamina para o Ministério Público, Hamutuk-Negnulo-Racintolo, deve envolve-se entidade-sira, o cargo chefia, cargo político, empresário, inclui funcionário, bem-bém. Nuno Moraes, Alessandre dos Santos, Bairra Tatiali. Hai, telespectadores, a tu reten informação atuais, não factuais, que talua, inscreva, não hangenham botão notificação, ou de fó comentário, não faça tudo, para me decê-lo.